Não deixo não A mulher me disse que eu tenho que escolher Ficar com a vaquejada, vou ficar com você Disse que tá cansada da vida do gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Quando eu rendê-lo, vai esforar e gibão Vender meu chicote, vender meu caminhão Disse pra eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não E a vida de vaqueiro não me pensa isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr boi com o Manoval do Safadão Não deixo não, não deixo não E a vida de vaqueiro não me pensa isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr boi com o Manoval do Safadão E a mulher me disse que eu tenho que escolher Ficar com a vaquejada, vou ficar com você Disse que tá cansada da vida do gado Do cheiro da cela, abuso meu cavalo Quando eu rendê-lo, vai esforar e gibão Vender meu chicote, vender meu caminhão Disse pra eu trocar, até o meu chip Viver só pra ela, esquecer dos amigos Não deixo não, não deixo não E a vida de vaqueiro não me pensa isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr boi com o Manoval do Safadão Não deixo não, não deixo não E a vida de vaqueiro não me pensa isso não Não deixo não, não deixo não Eu quero é correr boi com o Manoval do Safadão